Não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz suas horas que eu tô te ligando No WhatsApp parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Bebou amor, se atrapalhei a sua vida Retorna minha ligação perdida Alô, atende o telefone por favor Amor, o que que custa você me dizer alô? Alô, atende o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Toda rocha Não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando No WhatsApp parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdão amor, se atrapalhei a sua vida Retorna minha ligação perdida Alô, atende o telefone por favor Amor, amor Amor, o que que custa você me dizer alô? Alô, atende o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Alô, atende o telefone por favor Amor, amor, o que que custa você me dizer alô? Alô, atende o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Meu gordinho, eu não estou mais aguentando Saindo do estúdio, vamos direto pro teto Vou beber ouvir dessa moda E aí, todo rocha Essa é apaixonada, viu?